Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada BDA, o seu canal classe A, é isso aí Moçada, e para a galera da Mitsubishi Ei, botei o banheiro da Repsol, né? Deve ter colocado o banheiro da Mitsubishi Moçada, para a galera da Mitsubishi, olha essa Mitsubishi aí, Mitsubishi e caminhões Netão, mas tem esse carro no R1 Dai? É Hyundai, moçada, é Hyundai, mas o motor é o famigerado 4D56 Isso mesmo, moçada, o motor Mitsubishi 4D56 equipa esse mini caminhãozinho aqui da Hyundai, moçada Vamos lá ver? Ó moçada, esse aqui é o HR, certo? HR da Hyundai E aí moçada, eu não vou mostrar a etiqueta, porque eu não posso mostrar o nome de oficina, obviamente Olha aí, essa correia dentada foi trocada a 200 quilômetros Moçada, isso mesmo, correia dentada trocada a 200 quilômetros e o Zeba Não trocou os retentores, moçada, olha aí Retentor do vira-brequinhos ficou vazando Retentor do ex-balanceador ficou vazando E o retentor do comando ficou merejando, moçada Olha aí O Zeba, moçada Sei lá qual que é a intenção do Zeba Eu não sei se a intenção dele, moçada Era Economizar Não sei Eu não sei qual é a intenção dele, moçada Mas nesse caso aqui Olha aí Ele pegou e não trocou os retentores No ato da troca da correia dentada Netão, o que aconteceu então? O que aconteceu, moçada? Pegou óleo na correia dentada A correia dentada com 200 quilômetros Tem que ser trocada Vai ter que ser trocada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa aqui, moçada É a tampa da correia dentada Certo? A tampa da correia A correia fica protegida aqui dentro Assim, né? Ela passa por ali Dá a volta aqui na bomba injetora Mais ou menos assim a correia dentada, não é isso? Mais ou menos deixada dessa maneira Mais ou menos isso, certo? Aqui a parte de baixo onde estava o vira-brequinhos Olha o que aconteceu, moçada Encharcou de óleo Olha aí, ó Encharcou Do lubrificante do motor Ó, chegou até aqui, ó Melou aqui também, ó Emprasteu Olha minha mão como é que está ficando De pegar na correia, tá vendo? Minha mão estava limpa Você pega na correia Ó, ó como é que fica a mão Olha aí, ó Olha Olha como é que fica a mão Você está vendo? O que aconteceu, moçada? Ó, a gente marcou aqui, moçada, ó Ele falou, não, a correia é nova Tá, a gente marcou a posição da correia A gente do horário, né? Ou seja, assim Pra montar ela de volta Trocar o retentor e colocar a correia de volta no lugar Mas o que aconteceu, moçada? O vazamento foi tão grande Em apenas 10 quilômetros, ó Olha aí Tá vendo essa parte interna da correia? Daqui pra cá, ó Daqui pra cá Tá indo mais escuro? E daqui pra cá Tá mais claro? Será que significa isso, moçada? Que O óleo lubrificante Contaminou a correia Ele infiltrou Na correia, moçada É por isso Que eu pego ela aqui, ó A correia, moçada, ó Pega ela aqui Aperta assim, ó Suja a minha mão, ó Olha lá, ó Tá vendo? Eu passo o dedo aqui, ó Suja a minha mão de óleo O óleo infiltrou na correia Essa correia dentada aqui Com 400 quilômetros 200 quilômetros Vai ter que ser trocada Porque o Zeba Deixou o rastro suíno dele Nesse veículo Deixou o rastro suíno Moçada O Zeba foi tão Foi tão zeboso Foi tão zeboso Zeboso, né? Não é zebice O Zeba foi tão zeboso De ceboso Ele foi tão zeboso Que o cliente voltou lá E falou Não, rapaz Leva o seu carro em outra oficina Mandou o dono do carro Em outra oficina Já tinha recebido, moçada Vocês acreditam nisso? O Zeba mandou ele em outra oficina Aí ele foi conversando Pesquisando na internet Indicaram a águia automecânica pra ele Trouxe aqui Fizemos orçamento Pelo telefone Ele falou Não, não, Neto Mas vai trocar a correia de novo Falei Não, fala o seguinte O senhor pode vir aqui Eu vou mostrar pra você O porquê Isso que eu acabei de explicar pra vocês E eu escrevi pro dono do veículo Falei Olha A correia é nova É verdade E a marca também não é ruim Mas Pegou óleo Eu não posso fazer nada Eu não vou dar garantia nenhuma do serviço Então Até melhor não fazer o serviço E conversa vai Conversa vai Eu falei o que? Então tá Vou ver os tensores Se são novos Se o Zeba colocou os tensores novos Moçada A gente vai colocar só a correia Vamos limpar bem os tensores E vamos colocar só a correia nova Beleza? Afinal de contas Segundo o dono do veículo Ele pagou pelo kit de correia dentada novo Então a gente vai acabar de desmontar aqueles tensores Se forem realmente novos Não estiverem encheando Em nenhuma folga A gente limpa os tensores E troca somente a correia Beleza moçada? Então é isso aí O Zeba moçada Ele é Ele não tem limite moçada Não tem limite Ele é capaz das maiores atrocidades mecânicas Que podem existir na face da terra Ele Eu mandei ele olhar na nota Se por acaso ele cobrou os retentores Moçada Se ele cobrou O retentor Que não trocou Ele é um criminoso Né? Esse é crime Ele roubou o cliente Agora se ele não trocou E também não cobrou Ele Passou um atestado de Zeba Eu sou o maior Zeba da face da terra Olha o que aconteceu moçada Infelizmente Correia Está Condenada Está Condenada Não há Não tem como Eu montar uma correia dentada Porque essa Não tem Não tem como O cliente entendeu Falou pode fazer o serviço aí E a gente vai fazer o que moçada? Vai trocar essa correia dentada Nós vamos limpar Vamos lavar essa frente do motor aqui Olha moçada No melhor estilo Fenemê Olha aí O motor é aqui dentro Para ter acesso ao motor Moçada Tem que levantar o banco fora Tira o banco do motorista Desmonta Os acessórios aqui dentro da cabine Tira o console central Desmonta tudo Para chegar na correia dentada Aí o Zeba Tem uma mão de obra Dessa Desse tamanho E não faz ela bem feita Logo Para resolver o problema do cliente E do próprio Toficina moçada Aí ele manda o cliente Em outro lugar Olha aí moçada Quanto de vazamento ficou Olha na frente do motor aí Vazando daqui Daqui está escorrendo Para lá Vazando lá E o maior vazamento Sem dúvida alguma É lá embaixo Então vocês olhem Agora Essa frente do motor aí Agora E depois Vocês vão ver Quando a gente fazer A higienização Dessa frente Para Instalar a correia nova Moçada E mais uma coisa Né Padrão águia Certo moçada Essa correia dentada Faz 200 km Foi trocado O cliente falou Que não faz nem 50 Ele fala que o Zeba Notou errado ali Na etiqueta que ele colocou Moçada Você acha que ele passou a água Pelo menos Você acha que ele Pelo menos Bateu ar No alojamento Não vamos falar Dos vazamentos Não Vamos falar só Da limpeza Do alojamento A correia dentada Olha isso aqui moçada Olha meu dedo Olha aí Olha o que é poeira Olha a poeira Você acha que o Zeba Passou pelo menos ar Nem ar passou moçada Olha isso aqui Meu Deus do céu gente Como que eu não consigo Montar a correia dentada Dessa maneira Olha isso aqui Terra moçada Ele colocou a correia dentada Nova em cima da terra Olha essa tampa Da correia dentada Moçada Olha a tampa Da correia dentada Essa aqui é a tampa Da correia dentada Que trocou dia 12 Dia 12 não Dia 18 do mês passado Moçada Vamos falar que supor Que supor No dia que ele trocou a correia Esses retentores Não estavam vazando Vamos dar salvo conduto Para ele Vamos Então vamos Então está a Zeba 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 De novo De novo Falhando aí Ô Zeba É o seguinte Vamos supor que você desmontou a correia E não estava vazando Que é meio difícil acreditar Porque tem óleo vazamento antigo ali Mas por que você não lavou A alojamento da correia Zeba Por que você não lavou essa tampa Me explica Olha aqui moçada Olha a tampa Olha lá Olha lá moçada Ele não lavou a tampa Ele não lavou A parte de correia dentada Não fez nada moçada Tirou uma correia e colocou outra Só Olha aí Eu quero que vocês prestem bastante atenção Nesse componente aqui Do sistema da correia dentada Lá No alojamento da correia dentada Ali Na parte da frente do motor Nas polias Esse antes Serviço do Zeba aqui E depois O serviço da Águia Automecânica E eu vou perguntar pra vocês Mão de obra vai Se compara Sem falar moçada Que ele tirou o radiador E tem Tem uma amassada aqui Uma amassada aqui E uma amassada aqui Eu acho que ele Bateu alguma coisa Quando tirou o seu radiador Pra tocar a correia dentada Amassada Mais uma despesa Pro dono do veículo Que vai ter que mandar Testar E talvez soldar Esses possíveis furos Aqui ó Tá vendo Essa amassada aí ó Outro aqui Não tava assim Infelizmente O Zeba Além de tudo Estagou o radiador moçada Estagou o radiador Netão Que coisa Netão Vai no Procon Moçada Tem como provar tudo isso aqui Tem como provar Não há pra comprovar Moçada Deixa eu levantar ela Opa Pronto Pronto Moçada Não tem como provar É improvável isso aqui Ele pode falar que não tava vazando Enfim Melhor você esquecer Arrumar um centro de confiança E levar seu carro sempre lá E valorizar os profissionais Moçada Na parte mecânica Moçada Eu digo pra vocês É a área que eu vejo Que o profissional menos valorizado No Brasil É o mecânico Como eu já disse em outro vídeo Os fins não justificam os meios O Zeba conseguiu trocar a correia de dentada Ele conseguiu Mas olha a lambança que ele fez aí Até o radiador ele estragou Beleza? Mesmo que o rolamento não estivesse vazando O radiador não estivesse vazando Não justifica a sujeira que ele deixou Aí moçada Dá uma olhada aqui no chão Essas vasilhas Tá vendo? Essas três vasilhas aí pra aqui Que nós vamos lavar a frente do motor Já vai ele aqui Certo? Já para aqui E nós já joga ali pra dentro do lavador Beleza? Pra fazer o protocolo águia aqui na correia de dentada Ó moçada Olha aqui O que que ele fez? O Zeba Olha aí Tem condições o Zeba? O Zeba tem condições moçada? É impressionante o Zeba Não é moçada? Olha lá Impressionante né? Olha Olha a contaminação que ele deixou Então moçada Vocês estão vendo aí O que que o Zeba faz moçada? Essa porquice infinita moçada Meu Deus do céu Olha aí moçada do BDA Vamos fazer o protocolo nosso de manutenção agora Aqui na correia de dentada Tentar salvar algumas peças que são novas E vamos E vamos E nesse veículo moçada E vamos entregar Certo? Nesse veículo Opa Também foi feita moçada A remoção do campo Pra tirar a embreagem Tá vendo aí? Vai mexer na embreagem Vai mexer aqui no fio de combustível Também moçada O combustível O combustível dessa garra R Fica aqui embaixo da cabine Moçada Bem atrás do banco do motorista O câmbio dela tá aqui É um câmbio de L200 4x2 Eu diria moçada Bem parecido com o câmbio de L200 Da 4x2 antiguinha Olha ele aqui Tá aqui na sala de justiça Enquanto isso na sala de justiça Olha o câmbio aí moçada Vai ser trocado isso aqui de embreagem Enfim Vamos dar aquele talento Aqui moçada Tá a embreagem dela Esses pontos aqui Que é o que faz a aflição da embreagem Muito bem Olha aqui Bem aqui não tem mais Já até sumiu Já até sumiu moçada Cadê o ponto que sumiu Mostrei pro cliente agora moçada Aqui Aqui ó Nesse ponto aqui ó Até sumiu tá vendo ó Aqui ainda tem o suco da aflição Aqui já sumiu Esse aqui já sumiu moçada É porque todo disco já tá Com folga E olha o barulho Na mão você sente ele trepidando Então Aí moçada HR100 Serviço de correia dentada Recuperação Do estrago que o Zeba fez Remoção do câmbio Para troca da embreagem Vai ter que arrumar Esse radiador aqui Daquele talento Beleza? E tá aí o milionário moçada Não é o milionário moçada Cortou o cabelo Tá sem boné Só que o milionário Tá agarrado Na orelha dessa Hilux aí moçada Tá dando aquele talento nela Tá fazendo Freio Revisão light Troca de pastilha Troca de disco moçada Esse milionário É o cara Olha moçada Protocolo Águia aí moçada Olha aí Milionário Olha do outro lado Ela tá trabalhando Vamos do outro lado Aí moçada do BDA Protocolo Águia de limpeza moçada Todo componente Que a gente vai manipular Montar uma peça nova Esse é o protocolo aí moçada Higienização do ambiente Beleza? Então é isso aí Moçada do BDA Vamos montar aqui agora Dar um talento Para o nosso cliente aí Dar uma recuperada Nessa correia Da HR Bora lá Bicada no like Motor 4D56 Na HR Da Hyundai moçada Dá uma olhada aí O que vocês acham Agora do Protocolo Águia De troca de correia dentada Moçada Olha aí moçada Aproveitamos Já dei uma lavada No motor Lá vamos ali As polias Lavamos aqui O radiador Olha lá Lembra o óleo Estava escorrido aí moçada Lembra como Estava escorrido o óleo aí Então Olha agora Beleza né moçada Olha aqui Tudo Lento Moçada Higienizado Moçada Esse é o protocolo Águia De troca de correia dentada Que vocês já conhecem Aí já lavamos aqui na frente Já lavou o condensador de ar Funcionado Já lavou aqui a travessa do câmbio Deu aquele talento moçada Olha lá Tem até uma aguinha ali ainda Sobrou uma aguinha ali ó Beleza moçada Então é isso aí ó Protocolo águia Lavando O O motor moçada Para receber a correia dentada nova Agora sim moçada Agora vamos trocar os retentores Montar a correia Beleza moçada E vou resumir com duas palavras Parabéns Moçada eu digo pra vocês né Digo e repito Mão de obra Não se compara Você viu aí Eu vou até perguntar pra ele Quanto que o cara cobrou essa mão de obra aí moçada Eu vou perguntar E vou comentar num vídeo de sábado né Que eu só vou falar com ele agora Só quando for entregar a caminete de volta Eu vou num vídeo do próximo sábado Vou tentar Falar Contatar ele Falar quanto que ele cobrou disso aí Beleza Bora lá Moçada do BDA Moçada Estamos aqui agora Com o boné vermelho da Mitsubishi Isso significa que vamos falar da Mitsubishi? Sim Ou quase Vamos falar da prima dela aqui HR Hyundai Motor 4D 56 Eu fico imaginando O Dimas Godoy O João DL 200 Juliano Rosa A rádio patroa dele A dona Andréia Rosa Essa galera aí Dos Mitsubishiiros do canal Gustavo Silvino Eles vão ver esse boné vermelho aqui Vão ficar em polvorosa Moçada No dia que eles assistirem esse vídeo Que irá ao ar às 19 horas Durante Na noite deste vídeo Eles vão acordar durante a noite Só pra dar risada De tanta alegria que teve Mitsubishi aqui no BDA 4x4 Ou a prima dela HR 100 HR né HR da Hyundai Moçada Vamos lá ver agora Que o Redentada está montado No padrão Águia Vocês vão ver o padrão Águia agora Aí vocês lembram do começo do vídeo E vê o jeitinho Zeba de fazer as coisas Contra o padrão Águia De execução de serviço Beleza? Então vamos lá Tá aqui a caminhonete Moçada Ou caminhãozinho né Ou mini caminhão Ou cake truck Não sei o nome Caminhão Moçada olha aí Correia dentada No ponto Nova Montada O compartimento da correia aqui Devidamente higienizado Moçada Moçada lembra aquela sujeira Que tinha bem aqui ó Que eu passei o dedo assim Ficou preto Então olha o meu dedo agora ó Ó Ó moçada Limpo moçada ó Impressionante né moçada A diferença Olha aí Todo aquele vazamento Aquele resíduo de óleo moçada Foi tirado Todo aquele resíduo Muito bem moçada Retomando o raciocínio Olha aqui ó Eu fechei essa porta aí ó O pessoal tá trabalhando ali Pra ver se entra menos barulho Moçada é ambiente de oficina né Barulho o pau vai cantar mesmo Muito bem Olha aí moçada Como tá mostrando pra vocês Se lembram Da sujeira que tava aqui Óleo com terra Com tudo Olha aí a diferença moçada Retentores trocados Corredentada nova No ponto Lembra aquele vazamento Embaixo aqui moçada Olha lá Seguinho agora Seguinho agora Nenhum vestígio de óleo sujo Olha aí Padrão águia moçada Protocolo águia De execução de serviços moçada Dá uma olhada Nota 10 né não moçada Como eu falei pra vocês Uma professora minha que falava assim Nota 10 Ela se era do Paraná Ela falava nota 10 Muito bem moçada Esse é o protocolo Moçada Trocamos os retentores Todos Entendeu Inclusive dos eixos balanceador Pequeno Esse eixo balanceador aí moçada Essa catraquia Essa polia Sem correia Então é do eixo balanceador Netão não vai colocar a correia Falei não moçada Não vai Esse motor chegou aqui Sem essa correia Eu não sei o histórico dele Mas vou montar Sem a correia Beleza É recomendável Montar sem correia O Zé Frisinho aí Não vem dar pra pinte não Que eu sei o que eu tô falando Sabe por que moçada Às vezes a gente fala assim um pouco Pode até ser arrogante Quando a gente fala assim Eu sei o que eu tô falando Mas não é arrogância moçada É só experiência É bem diferente de arrogância Se aquele motor Tava sem a correia pequena Então você não coloca Ali Tem duas buchas Material patente Bucha de material de bronzina Ali no bloco Se por acaso Essas buchas estão com algum defeito Que fez o mecânico anterior Ou alguma pessoa tirar essa correia Se você colocar a correia ali E der partida E esse eixo balanceador Vai rodar ali nas No bloco Esse material Dessa bucha de bronzina Vai soltar no óleo Vai pro sistema de Sistema de lubrificação Risca as bronzinas do virabrequim Estraga o virabrequim Pode até fazer o motor bater Então A prática já nos ensinou Que é melhor isolar Aqueles desbalanceadores Mecânico de Mitsubishi Podem confirmar as informações aí É assim que funciona Moçada Estava sem Então a gente vai optar Por deixar sem Tem gente que fala assim Não, eu vou colocar original Moçada Eu tenho experiência Já coloquei A correia E o motor fundiu Por causa disso Então Não coloca Beleza? Então dá alguma diferença? Imperceptível a diferença Moçada Imperceptível A vibração que dá É imperceptível Entendeu? A grande maioria das Mitsubishi 10-200 É É sem essa correia aí Moçada Beleza? É isso aí Vamos agora Moçada Vou mostrar pra vocês Tinha um cara fazendo careta Bem aqui Moçada Vou mostrar pra vocês Lembra da tampa A tampa da correia dentada Que tava toda suja de óleo Acabou de chegar no lavador Vamos ver? Aí moçada Acabou de chegar no lavador Essa aqui é aquela tampa Que eu mostrei pra vocês Ó Tá até molhada aí Chegou no lavador agora Lembra a sujeira Que tava nessa tampa? Então Olha aí moçada E vou resumir Com duas palavras Parabéns Ó Sujeira Tudo Sujeira não moçada A limpeza Beleza moçada Então tá aí ó Tudo limpo Higienizado Pra montar Protocolo Águia É assim moçada O protocolo Águia É dessa maneira Pra montar É como eu falo pra vocês Moçada Mão de obra se compara Mão de obra Se compara O Zeba trocou a correia de entrada Ele conseguiu Trocou Verdade Mas e aí Ó a lambança que ele fez Beleza? Moçada Mais uma coisa Esse aqui é o tanque Dessa HR Ela é 2011 Moçada Do ano dela E colocou o S10 Eu não aconselho Eu não aconselho Colocar S10 Em veículos Abaixo de 2012 A não ser que o manual Recomende Eu não aconselho Ela também tá com problema De injeção Tá perdendo a força E eu tenho quase certeza Que vai ser o S10 Moçada Quase certeza E tem bastante S10 Olha o tanto Que tava no tanque Olha Olha a sujeira Do diesel Também Olha lá No fundo Tá vendo aí moçada Essas duas vasilhas Estavam limpíssimas Moçada Olha aí Então Essa que é a manete Vai fazer essa Troca de corredentada Pra reparar um vazamento No redentor dianteiro Vai trocar o kit de embreagem Vai limpar o tanque Trocar o filtro de combustível E trocar o suporte do filtro Beleza? A princípio Parece que o problema Aqui é combustível Entre outro defeito Que se eu não comentei No início do vídeo Que eu me enfoquei Mais na corredentada Que esse é outro defeito também Beleza moçada? Então tá sendo corrigido aí Como eu falei pra vocês Esse motor aqui É O 4D56 da Mitsubishi Só que é montado Pela Hyundai O que que significa né Então Que significa que a Mitsubishi Vendeu pra Hyundai Os moldes desse motor aí Certo? Agora Eu não sei Se a liga metálica Que a Hyundai usa Na confecção do seu motor Na construção do seu motor É melhor Ou É superior Ou inferior A liga que a Mitsubishi usava Beleza? Aquele carro Vifan né O pessoal fala Que ele usa motor do Corolla Moçada? Aquele motor Motor Toyota Aquele motor não é Toyota Ele é usado Formas De motor Defasado da Toyota A fábrica Aquela fábrica comprou E faz a liga metálica dela E faz o projeto dela Com as formas Antigas da Toyota De Toyota Só tem a forma Não tem a liga metálica E como eu já disse pra vocês De outros vídeos Aí Mitsubishi Vídeo de Mitsubishi Eu falando da Toyota Como eu falei pra você Em outros vídeos Eu vejo que a Toyota Tem uma liga metálica Superior Moçada Porque é muito resistente Os metais da Toyota Beleza? Mas hoje é vídeo de Mitsubishi Vamos falar só de Mitsubishi? Então vamos De Mitsubishi De Mitsubishi não Da prima da Mitsubishi Beleza moçada? Então é isso aí Corredentada montada Tanque tirado Combustível removido Vamos agora limpar o tanque Colocar o câmbio de volta E dar partida daqui a pouco Boçada do BDA Bicada no like E aí Bicada do BDA Moçada do BDA Olha o tanque Da H100 Olha o que é sujeira no tanque moçada Está vendo ali A sujeira lá no fundo Bolinha de água E olha a cor desse óleo Olha lá Olha o que é sujeira dentro do tanque moçada Essa borra aí é produzida pelo famoso Óleo S10 É ele Vamos tirar fora agora Vamos tirar todo esse resíduo fora Colocar um óleo diesel novo Bora lá Moçada do BDA Olha a módulo do pescador de combustível daquela H100 moçada Olha isso aqui Olha isso aqui moçada Olha a grossura De sujeira Olha aí Olha o diesel moçada Vou derramar para vocês verem Olha Olha lá dentro A borra Que o Que o S10 cria Olha aí É por isso que essa caminhada estava falhando desse tanto moçada Vocês tinham que ver ela falhando Sujeira no tanque Agora moçada Vamos limpar Vamos lavar tudo isso aí Colocar óleo do comum Aí a gente vai Torcer para não ter estragado a bomba Beleza? Mas beleza É isso aí ó Tanque da H100 Cheio de sujeira Borra moçada Borra do S10 Impressionante Olha isso aqui moçada Olha aqui no pescador Olha aí Olha isso aqui É uma cola moçada Olha ó É uma Tipo um creme ó Tá vendo? Uma Uma cola ó Tem assim a Como é que é? A textura de cola isso aqui Meu Deus do céu Olha lá Ó Impressionante né? Parece uma secreção nasal isso aí Parece uma secreção nasal Rio Hyundai HR Limpeza de tanque Embreagem E correndo e vazamento do motor moçada Dá uma olhada aí moçada O câmbio no lugar Montadinho Aqui de embreagem novo 100% Câmbio vocês viram Como que esse câmbio estava contaminado Tanto o câmbio quanto a bomba Tudo Tava terrível moçada E aqui na frente A parte da correia dentada Olha aí O vazamento que tinha embaixo moçada E Aí tá pronto aí moçada do BDA O presteco tá acabando de acabar E aqui como vocês sabem Olha lá Bateria Eliar Nova já no veículo Então moçada HR Já tá nos Finalmente Moçada De peso do tanque Correndo dentada Embreagem Vazamento do motor E claro Vocês viram o que o Zeba Fez nela né? Ei o Zeba Hyundai HR 2011 Moçada Com 152 mil quilômetros rodados O famoso Caminhãozinho Da Hyundai moçada Olha aí Pronto tá o serviço dele Moçada Embreagem Vocês viram a desmontada Do interior moçada Tem que tirar banco fora Tira a alavanca do câmbio Tira a tampa do motor Como é que o Zeba Com essa mão de obra toda Ele me faz um serviço Daquele moçada Não limpa direito O alojamento da correia Ei moçada Eu vou falar pra vocês Então tá aqui moçada Depois de essa caminhonete Sofrer nas mãos suínas Do Zeba Ficou pronto o carro agora Moçada Aí aproveitamos Moçada Já temos um talento Com o cliente Aqui na bateria Colocamos Fizemos suporte novo Tá vendo Suporte aqui Pintou Parafuso novo Tchan Tchan Bateria Como eu falei pra vocês Agora a LR Vai ser a bateria Que nós vamos usar Aqui na H Automecânica Moçada Vamos colocar LR Coloquei a bateria Daquela Na caminhonete Aquela Moura Moçada Não gostei Tá fraca demais A partida Vou até trocar Depois Não tá nem com seis meses Tem nem cinco meses Tá ruim Então moçada Aí Pronta a Hyundai Pronto a caminhonete Da Hyundai Beleza moçada Como eu disse pra vocês 152 mil quilômetros Rodados Pessoal sempre pergunta Da quilometragem Olha lá 152 434 Beleza moçada Então é isso aí E assim Nós terminamos Mais um vídeo Do BBA O seu canal De caminhonetes E caminhões Classe A Gostou moçada Fala a verdade O Zeba é terrível Né Não tem lógica Não tem lógica Mas enfim Agora tá resolvido Em viragem nova O Redentada Foi trocado Depois de 200 quilômetros Precisou trocar novamente Vocês já acompanharam Protocolo Águia Foi aplicado Nessa caminhonete Aqui Beleza Então é isso aí Moçada do BDA Gostou desse vídeo Tá gostando Nosso protocolo de trabalho Gostou da nossa forma de trabalhar Você é daquelas pessoas Que entendem Que o veículo É a extensão Do seu corpo Pois então Aqui é o seu lugar Traga o seu veículo Aqui e faça o orçamento Sem compromisso conosco E venha tomar O melhor café da cidade Pode perguntar Pro Diogo Micheletti Se não é o melhor café da cidade Beleza Moçada E antes de encerrarmos Mais um BDA Ou melhor Mais um vídeo Do BDA O seu canal Classear A mensagem Classear das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De cima Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Tchau